Relato 235 de Orei por meio do pensamento, Sonen, por um presidente da igreja. Certo dia, um dedicante que estava preparando a refeição na cozinha, repentinamente começou a sentir dores no peito e ânsia de vômito. Por não conseguir continuar o trabalho, foi pedir de Orei a Menchu Sama no primeiro andar. Ele estava corrigindo os ensinamentos, mas ao ouvir o pedido do dedicante, disse-lhe, Ah é? Sente-se, por favor. E a pessoa ficou aguardando em um canto da sala. Passados aproximadamente dez minutos, Menchu Sama disse, já tá bom, não? Pode ir. O dedicante se retirou pensando, como ele está ocupado, é melhor eu receber de Orei a noite. Quando ele chegou à cozinha, todos comentaram, nossa, como sua aparência melhorou, que bom! Então ele percebeu que realmente tinha melhorado. Ao entardecer, o dedicante foi comunicar o fato a Menchu Sama, que explicou. Como a luz está mais forte, é possível curar com de Orei por meio do pensamento, Sonen. Parece que algumas vezes, quando estava muito ocupado, ele ministrou de Orei dessa forma. Extraído do livro Reminiscências sobre Menchu Sama, volume 1, página 323.